Decapitação de São João Batista 29 de agosto São João Batista foi chamado por Deus a ser o precursor de seu divino filho. Para preservar imaculada sua inocência e progredir nas extraordinárias graças que recebera, foi dirigido pelo Espírito Santo a levar uma vida austera e contemplativa no deserto, na prática contínua da oração e penitência devota. Desde a infância até os 30 anos de idade, quando então o fiel ministro começou a dispensar-se de sua missão. Portando as vestes da penitência, anunciou a todos os homens a obrigação a que estão submetidos de purificar-se de suas iniquidades, com as lágrimas da compulsão sincera, e proclamou o Messias, cujo surgimento então se aproximava. Foi recebido pelo povo como o verdadeiro arauto de Deus, do Deus Altíssimo, e sua voz era, por assim dizer, uma trombeta ressoando desde o céu para convocar todos os homens a que se precavessem com o julgamento divino e a preparar-se para colher os benefícios da misericórdia que lhes era oferecida. O tetrarca Herodes Antipas, em desafio a todas as leis divinas e humanas, casou-se com Herodias, esposo de seu irmão Felipe, ainda vivo. Destemido, São João Batista repreendeu o tetrarca e sua cúmplice pelo escandaloso incesto e adultério, e Herodes, incitado por sua ira e luxúria, jogou o santo na prisão. Cerca de um ano depois que São João fora feito prisioneiro, Herodes ofereceu um esplêngue do banquete à nobreza da Galileia. Salomé, uma filha de Herodias, com seu legítimo marido, encantou a Herodes com sua dança, de tal maneira que ele prometeu conceder-lhe o que quer que ela pedisse. Salomé consultou sua mãe sobre o que pedir, e Herodias a instruiu a exigir a cabeça de João Batista. Pessoadindo, ademais, a jovem donzela a incluir o pedido de que a cabeça do prisioneiro fosse trazida em uma bandeja. Essa estranha exigência surpreendeu o próprio tirano. Contudo, ele concedeu e enviou um soldado de sua guarda para decapitar o santo na prisão com a ordem de trazer sua cabeça em um prato e apresentá-la a Salomé, que a entregou à sua mãe. São Jerônimo relata que a furiosa Herodias tomou como monstruoso passatempo ficar perfurando a sagrada língua de João com uma agulha. Assim morreu o grande precursor de nosso bem-aventurado Salvador, cerca de dois anos e três meses após sua entrada na vida pública, por volta de um ano antes da morte de nosso santo Redentor. São João Batista, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje Santo Adelfo, Santa Basília de Esmina, Santa Cândida de Roma e Santo Eutímio de Perúdia. Amém. Legenda Adriana Zanotto